Então, a moça detesta que na boate a outra esteja mostrando mais partes do corpo. A boate é um lugar para isso, para brincadeira sexual, para chamar a atenção. De sexo, não para arranjar namoro sério. E aí, então, eu fico com raiva porque o outro está mostrando mais do que eu, que não tenho o que mostrar e não posso mostrar. Hello, aqui é lugar das pessoas brincarem de paquera. Aí a outra aperta um pouquinho, salta aqui em cima e mostra o que pode mostrar. Aí, realmente, as teóricas feministas têm razão, não justificam o estupro. Ah, mas ela mostrou. Sim, você estava mostrando o seu corpo todo, rapaz. Agora os rapazes andam com o corpo colante. Mas a mulher não tem nem força para pegar o homem à força. E bora se diga que não pode haver estupro masculino, né? Eu não sei, gente. Eu acho que a mulher pode estuprar o homem, sim. Pela cabeça. Pela cabeça. Faz o cara querer o que ele não quer. O que é pior ainda. Muito bem. Mas isso é uma covardia, né? Eu sou mais forte fisicamente, eu pego a você à força. Por quê? Porque eu posso. Covarde. Covarde. Pega seu amigo mais forte que você e tente estuprar seu amiguinho. Não é da minha praia. A sua praia pega gente mais fraca? Ela queria, ela gosta. Ela pode brincar. Ai, ui, não quero não. Mas acerta antes. Acerta antes. Mas de verdade, não. Não. Não mesmo. Como os Estados Unidos estão fazendo essa campanha. Não é não, sim é sim. Se a conversa está entre adultos, tudo é permitido, desde que não haja um mal feito à pessoa. Mesmo que autorize uma coisa imoral, ainda permite o outro concordar ou não. A imoralidade é uma... A moral. Moralidade é um campo interno. O direito é que rege as relações externas. Ah, mas a lei permite. Mas eu não me permito. Minha consciência não autoriza. E daqui a mais cem anos, a lei avança e diz que o que eu já sabia há um século ou hoje, hoje sei, daqui a um século vai dizer que você tinha razão. Enquanto isso, eu não sigo minha consciência. Cada um vai ser cobrado pelo que sua consciência percebe. Que é real, que é certo, que é errado ou não. Porque, por exemplo, para a sedução, para uma noite, é muito fácil. Por exemplo, uma mulher pode dar um nó na cabeça do sujeito. Uma pessoa mais velha pode seducir uma pessoa mais jovem. Agora faz o seguinte, leva para casa. Case. E tem uma relação duradoura. Aí é uma porcaria para a pessoa mais velha. É uma sobrecarga. Porque há uma disparidade inevitável. Mais precoce que seja a pessoa mais nova. Com a intenção verdadeira. A atitude da pessoa no correr dos anos vai revelar. A não ser que seja aquela pessoa que não se relacione. Só use sexualmente o parceiro ou a parceira. E aí, então, aí sim, tudo dá certo. Pessoas diferentes. Cala a boca. Quem cala a boca de diversas formas, né? A gente pode mandar a pessoa calar a boca de inúmeras formas. Não precisa dizer calha a boca. Não precisa dizer calha, não. Sim. Obrigado.